Estamos aqui no Café com Poesia, aqui no Centro Cultural Eduardino Silva, aqui em Cariacica, sede. Começando o filme aqui, queimado, sendo esse vídeo aqui o filme queimado, que o pessoal aqui, ó. Aqui, ó, a beleza aqui da praça aqui, ó, praça aqui, ó, olha que é uma praça bonita aqui, praça de Cariacica, como é que ficou bonita aqui a praça na Páscoa, aqui, ó, na Páscoa, linda Páscoa, maravilha, aí, ó. Páscoa, aqui em Cariacica, sede, que o Centro Cultural Eduardino Silva, onde está sendo exibido agora o filme queimado, a luta pela liberdade.